Dizer que a terra era um paraíso, é mentira. É a mesma coisa que o senhor pegar esse terreno baldio aí, tá? Jogasse lá dentro. Você vai morar onde? No meio do capim? Então que paraíso era esse? Quer dizer que a condição que Deus deu pra nós foi uma condição de animal, tá certo? Mas você deu raciocínio pra quê? Pra pessoa vegetar? Não, ele deu o frio pra gente sentir a sensação de frio na pele, né? Então ele deu o calor pra gente sentir a sensação do calor. Agora a vida da pessoa mesmo só será estável aqui depois que a matéria se tornar perfeita. Agora enquanto houver imperfeição na matéria, o povo morre e vai ser preciso sempre a renovação das coisas. Quando a matéria da gente for perfeita, então ela não enfraquece mais. Ela não existirá mais doença, a gente não teremos mais necessidade de alimentação. Então aí a vida será uma vida totalmente despreocupada. É a verdadeira liberdade que se fala, porque atualmente também não existe liberdade. Isso é uma quimera, pensar em liberdade, sabe? Porque se a pessoa tem preocupação pra viver, ele não pode dizer que é livre. Agora, por exemplo, quem tá aqui na terra não tá livre. Porque aquele que não tem preocupação não tá com medo de morrer, não tá? Não tá preocupado com a morte? Não tá investindo milhões aí pra não morrer? Então aí vai morrer do mesmo jeito. Vamos andar mais um pouco? Não tá preocupado com a morte. Obrigado.